Minhas queridas amigas e meus queridos amigos de Barreiros, eu estou ao lado de uma pessoa que vocês estão vendo todo dia nas ruas de Barreiros, vocês estão vendo pela internet, estão vendo no face de vocês, e eu queria conversar com o companheiro Beto para matar uma curiosidade minha, que eu acho que é a curiosidade de vocês, e é o que vai convencer vocês da vontade desse cabrudo. Beto, você é um empresário bem sucedido, e de repente toma a decisão de ser candidato a prefeito. Já foi uma vez, perdeu, mas você agora está mais preparado, está mais sabido com relação aos problemas da cidade. Eu queria te perguntar, quando uma pessoa como você entra na política e é candidato a prefeito, qual é o sonho, qual é a prioridade que você tem para convencer o povo, com as mulheres e os homens de Barreiros e a juventude, a vontade de você para a prefeito? Presidente, eu sou comerciante há 35 anos em Barreiros, e eu conheci todos os planos que se passaram durante esse tempo, plano Sarney, plano Polo, mas quero dizer uma coisa, senhor presidente, O país e as coisas para Barreiros e para o empresário melhorou a partir de 2003, quando o senhor entrou no governo. O país cresceu, Barreiros cresceu, Pernambuco cresceu, e, presidente, eu tenho mais uma coisa para dizer ao senhor. Em 2010, Barreiros foi devastado por uma cheia, e o senhor ainda era presidente, e o senhor determinou o dinheiro para a reconstrução. E Barreiros foi reconstruído por uma determinação sua. Eu quero dizer, senhor presidente, eu acompanho a sua trajetória desde jovem, e sei que é da maneira que o senhor faz que as coisas pode desenvolver. E suas ações sociais para os pobres têm sido determinantes para a gente aqui de Barreiros. Bolsa Família, ProUna, a gente tem mais de 600 estudantes universitários, presidente. E tudo é pela Bolsa do ProUna. Por isso, eu quero continuar e quero fazer em Barreiros uma política para os pobres. Quero que a prefeitura trabalhe em defesa dos mais pobres. Olha, companheiros e companheiras, o Brasil precisa melhorar, e o Brasil vai melhorar se as cidades melhorarem. Não tem como o Brasil estar bem e as cidades estão ruins, a não ser que o prefeito seja muito ruim. E eu queria pedir para vocês que um dia acreditarem em mim, votarem em mim, que confiem em mim, que votaram na Dilma, que são contra o golpe que deram na Dilma. Eu queria que vocês dessem um voto de conferência para a Copa Educada. Eu queria que no dia 2 de outubro, vocês votassem no Beto. Para que Barreiros seja muito melhor, para que Barreiros possa crescer, para que possa melhorar a saúde, a educação infantil, creche para as crianças. E eu acho que um homem bem-sucedido como o Beto, um homem que venceu na vida trabalhando, pode ser um extraordinário prefeito. Por isso, dia 2 de outubro, Crave Beto. Boa sorte, Beto. Obrigado, presidente.